Eu tenho pensado muito o que a gente pode fazer como sociedade para tentar mudar tudo isso. Porque os problemas são inúmeros, a gente sabe disso. E ao mesmo tempo a gente tem que caminhar para uma solução. E essa solução vai vir das pessoas, não vai vir da política, eu tenho certeza disso. Então você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos têm uma democracia mais sólida? Porque você tem voto distrital e recall. Então o que é o voto distrital? Eu vou me eleger no lugar onde eu moro. Eu vou trabalhar para as pessoas que me vêm andando na rua. Que me encontram na padaria, que me encontram no supermercado. E se as pessoas não estiverem satisfeitas com o meu mandato, existe o que a gente chama de recall. Elas me tiram, elas me tiram para fora. Votamos uma pessoa que não atendeu na expectativa. Então o político deve uma satisfação para as pessoas que eu elegeram. Eu vou dar um exemplo do meu mandato. Eu não devo satisfação para ninguém. Que coisa. Não é que eu não devo satisfação. Eu como um parlamentar sério, óbvio que eu dou satisfação. Mas se eu não quiser dar satisfação, eu não preciso dar satisfação para ninguém. É o meu mandato que acabou. Eu posso errar, posso acertar, posso ir trabalhar, posso não trabalhar. Tanto faz. E hoje você criou uma figura perversa. Você fala mal de um político, por exemplo, no governo federal. Eles põem a AGU para processarem o povo. Então assim, a figura do político no Brasil se tornou uma caricatura para mim. Da maneira como as coisas são. Tem pessoas que chegam no meu gabinete e me chamam de vossa excelência. O senhor, deputado, abre em porta. Eu falo, gente, para, 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 para. Eu sou o Tomé. Eu fui eleito para trabalhar para vocês. Vocês pagam o meu salário. Eu vou entrar no elevador. As pessoas param na porta para eu entrar no elevador. E na verdade, aquelas pessoas são as pessoas a quem eu devo satisfação. Eu deveria parar na porta para elas passarem. Que é o que eu procuro fazer todos os dias. Existe uma inversão de valores e uma forma tão malvada, tão perversa, que a política criou no Brasil. E se a gente não pensar de uma maneira clara e tiver uma estratégia para a gente poder inverter isso, a gente não vai sair disso nunca. Porque a gente reclama, reclama, reclama. Mas e aí? Quais são as soluções? As pessoas vão para as ruas hoje para pedir o quê, Pavinato? O que a gente vai para a rua para pedir? Para reclamar? A gente reclama de decisões. A gente reclama do parlamento. A gente reclama do presidente do Senado, presidente da Câmara. A gente reclama da corrupção. Mas e aí? É nesse aspecto que eu acredito que nós da direita, que somos conservadores de direita, nós precisamos nos organizar melhor e saber o que a gente quer pedir. E ter pauta clara e definida e lutar por aquela pauta. Porque quando entra tudo ao mesmo tempo, dentro de um mesmo recipiente, você não consegue resolver. Contra tudo isso que está aí. Você não consegue resolver. Eu agora, nesse último final de semana, eu fiquei muito emocionado, sabe? Muito emocionado. Porque a esperança das pessoas é uma coisa muito forte. As pessoas encostam em você e tremem. A mão soa. Você vê a boca pálida. Te abraçam. Choram. 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 Choram tremendo. Não conseguem abrir o telefone celular para bater uma foto de selfie. A gente não pode viver assim num país como o Brasil, um país continental, um país rico, um país que tem tudo. E a gente não pode permitir que 513 deputados e 81 senadores, mais 11 ministros, tomem nas mãos o destino de uma nação. Uma nação que não quer viver dessa maneira. O Brasil não quer viver dessa maneira. E aí eu pergunto, o que nós podemos fazer de maneira democrática, de maneira ordeira, para que a gente mude tudo isso? Claro, a democracia tem que se remover pela democracia. E eu vou te falar, eu acho que a alternância de poder é saudável. Ela é saudável para uma nação. Mas ela é saudável quando se mantenha princípios e valores que nada tem a ver com ideologia, nada tem a ver com sexualidade, com opção sexual, com direcionamento. Nada tem a ver. Não. Tem a ver com princípios e valores. Exato. O princípio do quê? De produzir riqueza para distribuir riqueza. Para fazer ajuda social, tem que produzir riqueza. Para produzir riqueza, você tem que ter um estado a qual você tem um estado enxuto. Você tem que ensinar português e matemática. Você tem que ensinar português e matemática. Você tem que fazer com que as pessoas aprendam a raciocinar e a ter compreensão para decidirem para onde elas querem ir. Não dá para ter uma única narrativa. Só uma única narrativa. As pessoas hoje crescem com uma única narrativa e com uma única história. Exato. A gente não consegue contar a nossa história. A gente não consegue dar o nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Então, aquele jovem que cresce com aquilo, a hora que ele entende que aquilo não funcionou, ele perdeu a vida dele. Ele perdeu a vida dele. E quando ele perde a vida dele, ele deixa de ser produtivo. Produzir riqueza. A partir do momento que se produz riqueza, tudo acontece. A indústria vende mais, o distribuidor vende mais, a ponta que é o varejo vende mais, se contratam mais pessoas, se pagam mais impostos, tudo se desenvolve. E ainda tem muito dinheiro para poder fazer o social. Investir em educação. Exato. Então, ou seja, é um conceito errado que tentam colocar dentro da cabeça das pessoas.